Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou Norberto. Eu sou Norberto Literaria e a gente veio trazer a nossa retrospectiva com os melhores do ano de 2018. O final do ano vai chegando, aí você começa a fazer aquele balanço das coisas que deram certo, que não deram, não sei o que, o que você tem que melhorar para 2019. E aí a gente resolveu fazer, vai dividir esse ano. A gente vai trazer esse vídeo, que a gente não vai falar tudo sobre livros, né? Vamos logo esclarecer a gente tudo aqui. No geral, a gente já fez um vídeo tipo desse, né? Fez ano passado e com generalidades da vida. E aí, mais uma parte do final do mês, a gente vai trazer os nossos melhores livros do ano. Já que esse canal fala sobre livros. É isso. Mas às vezes a gente não fala também. Às vezes também. É uma coisa que não é. Então vamos começar. Melhor filme que você viu esse ano. Melhor filme que eu vi esse ano, eu não decidi apenas por um, né? Normal. Sempre a gente tem esse costume de roubar, meio que roubar nas técnicas, nas coisas. Um filme maravilhoso que eu vi esse ano, favorito da minha vida, é Big Hero 6. Que filme lindo e poderoso. Uma animação da Pixar. Pixar e Disney? Não sei. Eu nunca sei. Acho que é Pixar. Deve ser Pixar. É lindo. É um filme lindo, lindo, lindo. Quem não viu, veja em nome de Jesus. E outro filme que é muito maravilhoso, é um filme de herói. Eu não gosto muito de filme de herói, mas esse, o tal do Pantera Negra. Esse ficou top real. Foi um filme fuderoso. Eu gostei muito de Thor 3 também, mas gostei mais porque é engraçado. Mas Pantera Negra é fuderoso de verdade. Ficou muito massa, ficou muito bonito. Sim. Tem toda uma questão de representatividade muito, muito, muito... Foda, muito foda. Como sempre, uma história que não é leve. Meu Deus do céu. Fala sobre racismo, né? Ali nos Estados Unidos, uma coisa absurda. Ai gente, só de lembrar, dá um negócio assim no coração. É muito pesado o filme, mas é uma história muito crua, muito bonita. Enfim, passou uma mensagem muito... Importante. É, importante. Eu ia falar bacana, mas não é bacana. É importante mesmo. Mas tá divertido. Uma mensagem aqui, ó. Outro filme que eu gostei muito foi a Ganha... Acho que é a Ganha Pão, a tradução. Que é uma animação que tem na Netflix. E... Enfim, é filme estrangeiro também. Fala alguma coisa... Uma menina... A Limpolosa mandou Don't It Maddle? Que eu nunca sei direito. Deveria saber? Deveria, mas não sei. Bora ela, a mãe dela e a irmã. Muita essa questão da mulher, do papel da mulher, de que a mulher tem que servir o homem. É bem pesado. É uma ilustração, mas ele não é pra crianças, definitivamente. Essas ilustrações hoje em dia são assim. É, exatamente. É muito pesada a história, mas a mensagem que passa também é muito bonita. Assim, de verdade. E... É uma história de superações, entendeu? É uma coisa bem importante também de se ver. Eu entendi. É uma coisa bem importante também de se ver. É uma coisa que a gente tá falando de ilustração, só que é animação, cara. Ah, tudo bom. Foi a ilustração. É a ilustração mesmo. A gente acabou de criar um novo... Uma animação, gente. Mas eu jurava que eu tava falando animação. Tá, então qual foi a melhor série que você viu? Vou dizer agora. A melhor série que eu vi eu ainda tô vendo, na verdade, porque eu tô devagar nas séries esse ano. É o pior. Mas Brooklyn Nine-Nine, que série boa! Eu não conhecia. Eu conheci primeiro os memes, aí depois que eu vi a série foi que eu reconheci os memes nos capítulos, nos episódios. E eu, tipo, amei. E é uma série de comédia. Eu acho que teve uma coisa de uma eleição, uma votação e eu fui eleita, tipo, a melhor comédia da atualidade, uma coisa assim. Gente, outra série. Eu não tenho nem palavras pra explicar, meu amor. É a famosa Elite. Depois de a gente ter ficado órfão de rebelde. Viu a tal da Elite com muitos temas atuais. Nenhum deles é, tipo... Ah, nenhum deles não, alguns são. Mas, tipo, não são muito aprofundados, explicados, elaborados, por mais... Entendeu. Mas ele aborda muitos temas importantes na sociedade, né? Tipo, uso de drogas, gravidez na adolescência, os próprios estudos bullying, homossexualidade... Enfim, é uma série super divertida e misteriosa. As minhas duas séries... Gente, a gente respondeu dois pra praticamente tudo, certo? Vou deixar de ficar claro, porque é a gente que faz as regras aqui. As duas séries que eu já falei aqui no canal foram Objetos Cortantes, adaptação de livro de Gillian Flynn, da HBO. Pra mim é a melhor série do ano. E outra que me chamou muita atenção, que eu não sei se é desse ano, eu acho que não, que é a Ovo a Deus, que eu também já fiz vídeo sobre as duas. Então eu vou deixar aqui linkado em algum lugar. E eu não vou falar muito não, mas são incríveis. Vejam, as duas são relativamente curtas. A Ovo a Deus tem na Netflix, Objetos Cortantes não, mas enfim... A gente dá nossos pulos, né? Entendi. Agora a nossa próxima categoria. Que rufem os tambores. O quê? Porque tambor tem tudo a ver com banda! Ah, tambor, entendi. É, tambor, não sei o quê. Nossa. Então é a banda favorita, não sei qual foi. Duas bandas que me marcaram bastante esse ano. Uma no início do ano foi a Academia da Berlinda. Acabei indo pra um show com as amigas e foi super divertido. Foi uma banda que eu não conhecia muito no show, mas acabou que marcou o momento e algumas semanas seguintes. E outra banda que me marcou muito, muito, muito esse ano foi a Francisco Alombre. Era uma banda que eu já conhecia desde o ano passado. Eu já tinha ido a um show deles e esse ano eles vieram de novo pra um festival que eu faço parte da produção. E eles são incríveis, assim, em todos os aspectos. Acabei que conheci alguns deles nesse festival e eles são pessoas ótimas. E as músicas nem se falam, né? Tipo, são maravilhosas. Tops. E bem politizados. Uma banda que eu conheci também esse ano foi Zimbra. Zimbra é um... ai... Eu gostei muito de Zimbra porque eu me identifiquei. Porque não existiam mais bandas desse jeito no Brasil. É tipo, tem uma vibe meio fresno na NX0 antiga, sabe? Em algumas músicas. Que eu gostei, só que é uma coisa... É meio emo. É, um pouco emo. Assim. Só que é uma coisa mais atual, mais recente. Gostei muito. Inclusive eles iam fazer um show aqui em Natal. Só que aí não deu pra ir. Mas aí, por causa disso, né? Eu vi todas as músicas e aprendi todas. E fiquei aqui, amando. E outra banda que na verdade é conhecida internacionalmente. Little Mix. Aquele grupo de garotas que cantam muito. Puta merda. Eu não conhecia. Tipo, de ouvir a banda. E recentemente eu tenho ouvido bastante. E amado, inclusive. Parabéns pelo ser de novo, meninas. É isso aí. Quando vocês virem aqui. Ah, então já que a gente tá falando, né? Essa parte musical. Fica aí. Cantor e cantora. Sei lá. É um cantor e uma cantora. Foi Jão. Eu não tenho como correr porque eu ouvi muito. E Marília Mendonça. Marília Mendonça é rainha, né? Todo mundo ouve mesmo sem querer. E eu ouvi foi que a Aranha do Meio. Não apareceu nesse DVD. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu praticamente, hoje em dia, só ouço música nacional. É muito difícil. Eu escuto música nacional, mas assim, entendeu? Meus tops são sempre nacionais. Então esse ano eu não tinha como não citar Lued Luna, que foi a pessoa que eu mais ouvi esse ano, assim, disparadamente. Eu fugi. E junto com ela foi Xenia França, que são duas mulheres. Xenia é ótima. São duas baianas incríveis que, meu Deus do céu. Xenia é do Aláfia e agora tá com trabalho solo também. E ela é incrível. Então, ai, quem não conhece ainda, conheçam. É uma coisa bem afro e umas percussão muito foda. Ai, muito vibes, muito ótimo. E umas letras que, meu Deus do céu, Lued, que mulher. E agora vamos manter, né, na área das músicas. Diga qual foi o álbum que você mais, né, assim. Assim, além desse Diluede, que foi o que eu mais ouvi, com certeza, eu vou citar Para Dias Ruins, de Mamundi, que também foi outra cantora que eu conheci ali no finalzinho ano passado, que esse ano eu ouvi muito. Ela é sensacional. E, assim, eu geralmente escuto esse álbum quando eu tô nos meus dias ruins, sabe? Só que aí, ele é tão bom que aí eu escuto quando eu tô nos meus dias bons também. É pro novo todo dia, e é isso? Exatamente. Ele é 14 horas. Você tá num desbed, aí você dá uma ouvida. Só pra você saber que o nome do álbum é esse, já dá um efeito ali. Que você já tá curtindo e tal e tudo. É muito bom. Pois, o meu vai mais ou menos na mesma vibe também. Meu álbum mais ouvido, na verdade, esse ano foi o álbum novo de João Lobos. Do Leste FM, quem não usa, quem usa pode me seguir lá. Foi o álbum Lobos de João, mas o álbum que mais me marcou esse ano, que eu mais me lembro, que eu mais gostei de ter ouvido e de ter redescoberto a banda, que faz tempo que eu não ouvia, é o álbum Politics of Living, de Caudaline. Que é uma banda maravilhosa, não sei de delição, não sei de nada. É sua voz. Mas é um álbum muito pra cima, sabe? Só que ele dá uma vibe, uma alegria, uma euforia, uma coisa boa. Gostou mesmo. No coração. Podem ouvir. Ai meu, meu pé tá fome. Então vamos puxar aqui pra questão do Youtube, pra melhor Youtuber. Eu já sei que você respondeu nenhum, porque eu não sabia a pessoa. Eu tô dizendo, não acompanhei ninguém, assim, eu não assisti ninguém. Eu também tô assistindo pouco, eu confesso que eu tô acompanhando mais Instagram. Tipo, principalmente stories assim, consumindo muito Instagramers. Só que assim, uma pessoa que, principalmente essa parte, né? Eleições pra cá, eu tenho visto bastante coisas dela, foi Débora Baldin. Ela falou justamente essa parte mais política e uma coisa mais, sim, engajadora. De que a gente tem que se posicionar e coisas desse tipo. Então, foi a pessoa que me fez, uma das, na verdade. Um dos criadores de conteúdo que eu fiquei me segurando pra ver se eu conseguia manter ali a instabilidade emocional, que aí foi uma coisa difícil nessas épocas de eleição. Mas tipo, foi uma pessoa que eu consumi e tô consumindo cada vez mais também. E Booktuber. Mantenha aí, pode continuar falando porque eu também não sei ninguém. Eu também não, eu tô tentando fugir assim, da internet às vezes. Mas uma pessoa que eu não poderia deixar de falar aqui foi Monalisa, do Litera Sutra. Quem viu esses últimos vídeos... Inclusive, dois últimos vídeos. Viu que ela, né? Indicou pra gente dois livros que foram muito significativos pra gente desse ano. E ela tem me indicado ótimos livros. Apesar de, assim, tá um canal meio parado e tal, ela tá bem atuante também no Instagram. Então, a gente sempre tá trocando ideia e tal. Então, foi uma pessoa que, assim, no meu ano, contribuiu muito pras minhas leituras... Na verdade, contribuiu muito pras minhas boas leituras desse ano, assim. Muito top. Monalisa. Amamos. E, pra finalizar, vamos falar sobre este canal. Sobre os melhores vídeos, né? Os vídeos mais, assim, significativos que a gente mais identificou. Que a gente mesmo fez aqui este ano. Eu acho que em outros anos eu colocaria uma coisa mais pro cômico, né? Porque a gente gosta de fazer esses vídeos que a gente se diverte. Vocês curtem também. Todo mundo ri. Passar vergonha. Passar vergonha. Uns micros gigantes e tal. Mas um vídeo, assim, que eu gostei muito de ter feito e que me deu um feedback muito, muito, muito positivo. Foi a resenha de Arte Francesa de Mandar Tudo a Merda. Que foi um livro que eu li este ano. Que, assim, foi bem significativo também. Foi um livro que me fez pensar sobre muitas coisas da vida e que eu tive esse feedback muito, 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 muito positivo das pessoas. Então foi muito bacana pra mim. Um vídeo que eu gostei muito, na verdade, não pelo vídeo em si, porque foi um vídeo de comentário sobre o livro, mas pelo livro, que é um livro maravilhoso. Foi um vídeo de A Lógica Inexplicável da Minha Vida, de Benjamin Alire... Alire... Benjamin. De Aristóteles e Dante, Descobre os Segredos do Universo, porque é um livro que eu me emocionei muito. Inclusive, no vídeo eu tava com o olho, né? Só a lágrima escorrendo aqui. Gostou. E foi, enfim, uma coisa que eu gostei esse ano. Veja aqui embaixo nos comentários indicações pra gente de filmes, de cantores, de álbuns legais, né? De coisas... Gente, a gente ama conhecer coisas novas. Queria só dizer isso. Foi até muito difícil fazer esse vídeo, porque, como vocês viram, a gente não consegue... Escolher um. Não tem a capacidade de escolher uma só coisa. Porque o ano é muito longo, então é muitas coisas pra o pessoal conhecer e tal. Toda vida a gente faz isso, mas... É isso. A vida tem dessas, né? Não fazer não. É isso. Não esquece de deixar aqui embaixo, ó, a avaliação do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Fica ligado nas nossas redes sociais e em tudo que tá rolando aqui na Elefante Literário. Valeu. Valeu. Eu gosto de gravar sentada e a pessoa fica bem relaxada, né? Eu tô aqui bem... Por isso que eu não ia, assim, essa coisa mais... Bem sem entender. É... Tu fala ou fala? Tchau. Tchau.